E aí meu povo, maravilha maravilhas! Galera olha só o nosso Samp, fizemos uma adaptação aqui com uma taioba no meio do Samp e acabamos de receber pessoal, nossas lêminas e as olas, olha que bacana! Já colocamos aqui na água vamos acompanhar o quanto que vai ser o desenvolvimento dessas lêminas e o pessoal, tá bom? no nosso Samp, aqui no nosso Samp aqui nós temos umas carpas coloridas, olha que bacana aí, ficou muito bonito olha que show, ficou espetáculo, top da balada, né? Ficou aqui, a minha mãe adorou, viu? você quer montar na sua casa aí não perca tempo, olha as carpinhas, tranquilo, a taioba ajudando a purificar a água um visual muito bacana, vale muito a pena, não perca tempo, viu pessoal? para quem tem medo de mosquito da dengue, não dá mosquito da dengue, viu pessoal? olha as carpas que bacana, você acaba ficando com um lago em casa e pessoal, nós temos novidade no canal, viu? nosso grande parceiro, Vicente da Piscicultura Cruz Gonçalves fez aí uma doação aí de vários alevinos, muito bacana que vocês vão acompanhar, vocês vão curtir muito legal, tá bom pessoal? e aí a gente vai estar fazendo a soltura na próxima semana e vocês acompanham, beleza? olha que legal que está isso aqui top, né? para você que quer ter uma hortaliça em casa olha que coisa mais linda não perca tempo, monta a sua aquaponia, galera olha aqui se não vale a pena a patroa vai gostar ou não vai? alimentação saudável, top da balada, não perca tempo olha aqui as nossas camas de cultivo nós temos aqui as nossas famosas taiobas e os alfaces, é pessoal o alface aqui que a dona Maria gosta demais e está na mão, né? cheio de argila expandida correndo, bonitinho top da balada e aqui tudo que é legal, tudo que é bacana a gente apresenta e você acompanha é isso aí pessoal ora pro nobres batata doce e muita coisa bacana segura! segura! é isso aí meu povo maravilhas! olha só, nessa primeira caixa de 3 mil litros nós concentramos aqui as nossas tilápias maiores tá bom pessoal? nós estamos aqui com 250 tilápias grandes aqui ó 1,5 kg, 2 kg nessa caixa de 3 mil litros tá bom? a segunda caixa nós temos os nossos bagres africano e o nosso jundiá é e junto com eles nós temos tambacu, ipacu e tambatinga é, tá vivendo todo mundo junto nessa segunda caixa aqui pessoal tá bom? essas outras duas estão vazias preparada pra receber os nossos novos meninos é galera, aqui nós vamos ter tilápia vamos receber aqui algumas unidades de alevino de pirarucu trairão e dourado é galera, exatamente e junto com as nossas carpas vai ter aquelas nossas lambaris é, vamos ter lambari também aqui junto pra ficar bacana beleza pessoal? curta aí o vídeo do nosso amigo apresentando pra gente abraço! tamo junto! fui! pá! bom dia André Bortieri cabeção do Paraná aqui quem fala é Marcos de Aracaju Sergipe eu hoje resolvi mostrar o meu pequeno sisteminha de criação de tilápias a qual foi influenciado pelos seus vídeos que é possível ter em até um pequeno espaço colocar uma caixa d'água colocar um filtro biológico um decantador e criar os seus peixes e aqui está um exemplo esse aqui é o filtro biológico pequeno esse aqui é o decantador decantador esse aqui é o tanque de 500 litros esse aqui é o oxigenador Venturi também aprendi assistindo seus vídeos e aqui são minhas tilápias aqui é a circulação e oxigenação da água grande é a circulação isso aqui é o meu overflow e aqui estão minhas tilápias não está mostrando bem devido a iluminação que o sol aqui em Sergipe está tremendo mas graças a Deus aqui são minhas tilápias tem gifte tailandesa e São Peter que é possível aqui é um exemplo que é possível criar peixe em até um pequeno espaço em sua casa como diz a palavra de Deus tudo é possível ao que crer tenha uma boa tarde André e aí a a Obrigado.